Olá, tudo bem? Olha, eu estou muito bem, mas confesso que assim, já deu para sentir um baque hoje. É o nosso décimo terceiro encontro, último capítulo do seu caderno de estudos, último capítulo do livro Daniel, foi uma viagem muito gostosa. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha apreciado e eu espero que você não seja mais a mesma pessoa que começou comigo lá no primeiro capítulo desse estudo. Eu espero de verdade, porque quando somos expostos à palavra de Deus, precisa haver uma mudança em nossa vida, tá bem? E já quero avisar você que na próxima semana nós vamos estar com um cenário novo, com um livro novo, com um estudo novo. E eu já deixei aqui exposto para você, o assunto do próximo trimestre, da próxima temporada vai ser como interpretar as escrituras, tá certo? E são dois autores, um deles é o Frank Hazel e o outro é o Michael Hazel. Ambos grandes homens, eu vou falar um pouquinho sobre eles no primeiro episódio dessa próxima temporada, na próxima semana eu vou falar um pouquinho sobre eles. E o livro, o texto que nós vamos estar usando para ter o nosso aprofundamento é esse livro aqui, olha, Como Entender a Bíblia, a Arte de Interpretar a Palavra. Então você é convidado, você pode encontrar ambos na loja da CPB ou numa igreja diventista mais próxima de você, tá bem? Segundo pedido, se inscreva no canal, ative as notificações, vamos juntos, vamos juntos, durante todo esse ano, estudando os assuntos, tá bem? Você já estava comigo até agora, vamos caminhar juntos até, vamos fazer uma aliança nesse momento nosso de recapitulação da lição. Te agradeço por fazer parte da sua vida e louvo a Deus por vocês fazerem parte da minha vida também. Eu não vejo o seu rosto agora, mas eu imagino quantas pessoas Deus tem colocado diante desse vídeo para serem alcançadas, abençoadas com esse conteúdo. E eu convido você a orar para fecharmos com chave de ouro esse tema do livro de Daniel. Feche teus olhos. Grande Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a praticar. Usa a nossa memória, Senhor, como um baú de tesouros, para que no momento certo possamos pinçar o necessário para continuar a nossa vida de fé. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 12. Bom, eu quero te lembrar que os capítulos 10, 11 e 12 fazem parte da mesma visão. Ok? No capítulo 11 nós temos muitas informações condensadas, misturadas, e realmente eu reconheço que é um capítulo muito difícil de ser interpretado. Tá bem? Mas ele faz parte, parece que é um resumo, porque lá no capítulo 10, no verso 10, Daniel já se demonstra um pouco cansado. Vai dizer, ele mesmo diz que enquanto o anjo falava, ele estava olhando para o chão, olhando para baixo, meio assim, dizendo, Senhor, eu já não aguento mais tanta informação. Então, parece que o anjo vai resumindo esse conteúdo. Talvez seja por isso que o capítulo 11 seja o capítulo mais longo do livro e com tantas informações condensadas. Então, chega o 12, ok? Que é a continuação. Olha só. Eu preciso ler com você o verso 45 do capítulo 11 para continuarmos entrando no 12. Então, acompanhe aí. Amará, aqui se refere ao Reino do Norte, ok? Que já está unido ao Reino do Sul. Amará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Neste tempo, em que tempo? No tempo em que o Reino do Sul e o Reino do Norte estão lutando entre alianças e oprimindo o povo de Deus, quem se levanta para colocar fim, para fazer com que ele seja destruído e não exista quem o socorra, se levanta Miguel. Sabe, esse ponto, se levanta, ele faz ligação com todo o livro de Daniel, principalmente com o capítulo 7. Assim como no capítulo 11, existe um paralelismo, um paralelo com o capítulo 8, o capítulo 7 tem um forte paralelo com o capítulo 7 e parte do capítulo 8. Esse paralelo é muito importante para nós entendermos qual o contexto que Daniel está usando para receber, interpretar essas profecias. E também, a informação que ele recebe é do anjo, que está fazendo esse paralelo, que está fazendo essa intertextualidade. Está bem? O se levantará aqui, traz a ideia, nos ressuscita a ideia na cabeça aqui, nos lembra do que eu pedi na oração, que seja o nosso baú de tesouros, nos traz a ideia lá do capítulo 7. Quando o filho do homem é trazido sobre as nuvens, é o mesmo ser, esse Miguel, que não é um nome, mas uma pergunta, quem é como Deus? Já demonstrando que a vitória é certa ao povo de Deus, porque Miguel se levanta, e nos traz também uma ideia lá de Josué, no capítulo 5, no verso 13, quando diz que Josué está olhando assim, depois da Páscoa, e se levanta alguém vestido com roupas de guerreiro, sabe? Esse se levantar aqui, dá a ideia de um guerreiro que se levanta para conquistar a vitória. Miguel não se levanta simplesmente para ajudar, ele levanta para vencer, é para vencer. E nós vamos fazer um paralelo muito bonito com esse levantar no final desse capítulo. está bem? E vai dizer que ele se levanta, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Então, aqui, esse mesmo Miguel é a pedra representada no capítulo 2. Ele é o filho do homem, no capítulo 7. Ele é. Ele é o príncipe do exército, no capítulo 8. Ele é aquele que se levanta para defender o seu povo. Sabe, nós temos um defensor, e esse defensor se chama Jesus Cristo. É ele que se levanta quando nós somos oprimidos, seja pelo próprio diabo e seus anjos, sejam por homens que são guiados pelo diabo e seus anjos. É Jesus Cristo que se levanta a seu favor, para lutar a seu favor. Mas olha o que acontece na sequência do que é dito, quando ele se levanta. Vai dizer assim, olha, E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for inscrito ou achado no livro. Sabe, aqui vai dizer que quando Miguel se levanta, o povo de Deus não desfruta a vitória, ao contrário, ele desfruta opressão, tribulação. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no dia que o povo de Deus se levantar, junto com Miguel, para proclamar, proclamar as verdades bíblicas, aí sim haverá perseguição. Hoje, e olha aqui nos meus olhos, olha aqui. Hoje, nós não sofremos perseguição religiosa. Nós não sofremos. Religiosa, não. O que nós encontramos aí, pelo mundo afora, são perseguições políticas, por controles de terras. Religiosas, não. Ainda não. Porque hoje nós vivemos como laudicéia. Vivemos confortáveis. Não precisamos de nada. Somos ricos, pensamos. Mas, como dizem Apocalipse 3, mal sabemos que somos cegos, pobres e nus. Sabe, meu amigo, no dia que nós, meu amigo e minha amiga, no dia que nós levantarmos para proclamar a verdade de Jesus Cristo, no dia que nós abandonarmos as tradições e começarmos a trazer a palavra de Deus como nosso guia, então se prepare, porque esse mundo vai ser abalado. E tanto o reino do sul, quanto o reino do norte se levantarão para defender seus ideais. Mas Deus tem um povo que se levantará junto com Miguel para defender a verdade eterna. E esse povo quem é? É todo aquele que se encontrar escrito no livro. Qual livro? É o paralelo com o capítulo 7. O livro, o registro, o livro da vida, o livro do Cordeiro. E aí pode trazer uma pergunta para você quem é que está inscrito no livro? Eu sei e eu quero compartilhar com você. Sabe qual nome está escrito lá? Sabe quem são os nomes? Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal e senhor da sua vida, que muda o rumo da sua vida, que escolhe um novo caminho. Esse tem seu nome escrito no livro da vida. Esse tem. E eu digo a você, meu querido amigo, que conheça a verdade, você que já passou pelo batismo, por imersão nas águas, você que já devolveu sua vida a Cristo uma, duas, três, cinquenta vezes. Eu falo a você, jovem, que foi apresentado na igreja, participou do clube de aventureiros, desbravadores, e hoje se encontra, quem sabe, acreditando no divertimento humano, no divertimento da carne. eu quero dizer para você, eu quero dizer para você, meu amado, é hora de você voltar, para que o seu nome seja novamente escrito no livro da vida do Cordeiro, para que Jesus Cristo se levante para defender você da opressão do diabo, da opressão do inimigo. é hora de voltar. Você que está afastado, você que se encontra, quem sabe, assistindo esse vídeo, chegando de uma festa, chegando de uma balada, é para você, é hora de você voltar para os caminhos do Senhor, é hora de fazer um feedback na sua vida, e acertar de novo o caminho da salvação. Vai dizer aqui no verso 2, ah, ainda no verso 1, vai dizer que não é uma questão apenas regional, mas nacional, o mundo inteiro, vai ser o mundo que estará sendo atribulado, o mundo, por isso que não me refiro a questões que aparecem ao redor do mundo, mas vai ser o momento onde o mundo será atribulado, pois a palavra do Senhor será pregada. E você se inscrevendo nesse canal, você ativando as notificações, é você compartilhando esse vídeo, que você contribui para isso. Contribui para o Evangelho chegar a pessoas que não conhecem Jesus Cristo ainda. E eu garanto a você que esse conteúdo, esse canal, tem sido acessado por regiões que nós nem imaginamos no mapa. Por isso, peço a você, compartilhe, vamos levar esperança a todo aquele que o Espírito de Deus já tem trabalhado. No verso 2, vai dizer assim, Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor no firmamento. E os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e cera o livro. Até ao tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Bom, aqui tem fortes afirmações. A primeira delas é o seguinte. Esse grande conflito que o próprio Daniel insere lá no capítulo 10, não tem a ver simplesmente com a Babilônia, ou com a Medo-Persa, ou com outros reinos assim. Esse grande conflito tem a ver, sim, com a história da entrada do pecado e o seu fim. A grande batalha que será vencida por Miguel é uma batalha da vida contra a morte. A morte terá seu fim. É a morte que terá seu fim. E todos aqueles que almejam a morte com ela. Quem são esses? Os que negam a vida, Jesus Cristo. Os que preferem outras coisas do que Jesus Cristo. Sabe, meu amigo, você tem decisões importantes a fazer. você que tem acompanhado cada semana esse conteúdo, você tem decisões importantíssimas, decisões de vida e morte. E aqui também é feita a separação entre os sábios, os prudentes. Sim, vai dizer que os sábios, os prudentes, serão salvos da morte. Sabe, quando nós vamos para todo o contexto bíblico, olhando inclusive o Novo Testamento, nós encontramos histórias onde pessoas se afastaram de Cristo e depois é dito que caindo em si, voltaram. Sabe, meu amigo, a Bíblia diz que aqueles que se afastam de Jesus estão fora de si. Porque quando nós caímos em si, quando nós refletimos sobre a sua vida, o único caminho é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a vida. Ele é tudo. E é quem segue a Cristo que serão como estrelas no firmamento. Brilharão aqueles que levam a palavra na vida das pessoas. Nesses dois versos, nós temos muita informação. Nos é dito que muitos que dormem no pó da terra serão ressuscitados. uns para a vida eterna, outros para a morte, vergonha e horror eterno. Isso quer dizer que as vítimas do conflito entre o Reino do Sul e o Reino do Norte vão chegar no último dia depois do grande julgamento selados. É o levantar de Miguel que faz com que os seus filhos que estavam mortos se levantem. Não é lindo isso? O movimento do Cristo é o movimento do seu povo. Também vai nos dizer que os sábios entenderão. A Bíblia chama de sábio todo aquele que busca nela respostas para a sua vida. Também nos é dito que os que forem sábios sabe quem é o sábio na Bíblia? É aquele que teme ao Senhor. é aquele que busca na palavra respostas para o seu presente, entende o passado e confia que o futuro está nas mãos de Deus. Sábio aqui é aquele que compartilha o conteúdo adquirido do estudo das Escrituras com outros que ainda não tiveram acesso. Isso que você pode fazer também. Você pode participar compartilhando esse vídeo com pessoas que se não fosse o seu curtir e o seu compartilhar nunca teriam acesso? Seja sábio e compartilhe esperança com as pessoas mais do que vídeos com duplo sentido ou imagens que nada agregam para a salvação de outros. Seja sábio, escolha Cristo, abandone uma vida de pecado e volte para os caminhos do Senhor Jesus. Bom, o verso 4 vai dizer assim, Tu Daniel encerra as palavras. Lembra lá no verso 10, no capítulo 10, quando o Daniel está meio assim, cabisbaixo, olhando para um lado, para o outro, e fala assim, Senhor, eu não aguento mais, sempre que o Senhor aparece com visões, eu fico muito doente. Daniel tem suas expectativas estraçalhadas, porque ele percebe que as revelações não se referem à sua ida para a Palestina, mas a acontecimentos mundiais. Aqui parece que o anjo respeita isso e fala assim, Daniel, até aqui é o que eu tinha para te revelar. Até aqui foi o que Deus mandou te dizer. Então, por isso, sela o livro. Acaba agora. Deixa tudo selado. O verso 5 em diante já apresenta agora Daniel falando do que ele entendeu. E Daniel entende que, e ele já começa dizendo que entende, lá no capítulo 10, ele entende que as revelações não são para o tempo dele. Daniel já é um idoso e ele entende isso. Daniel parece entender em sua visão para esse que está sobre o rio que levanta as suas mãos, Miguel, e jura pelo céu e pela terra. E ele, lá no finalzinho do verso 7, vai fazer um intertexto com o capítulo 7, quando vai trazer que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso é importante, porque aqui se refere aos 1260 anos da supremacia do Reino do Norte ou do chifre pequeno. Ok? Isso se refere ao período de supremacia do chifre pequeno. No verso 9 vai dizer, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, quando seria o tempo do fim? São duas perguntas que ficam para nós. Não é? quando se iniciam ou terminam os 1260 anos ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando que termina ou inicia, ou melhor, inicia o tempo do fim. Então, no verso 11 vai dizer assim, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Isso é importante. O ponto de início para essa profecia dos 1290 dias acontece quando o sacrifício é tirado. Quando o sacrifício é tirado. Ok? E aí ele continua no verso 12. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Outra profecia de tempo. Bom, a pergunta para entendermos esses dois tempos é, quando é o início deles? Bom, ambos se iniciam no dia, no momento ou no período em que o sacrifício é tirado. como saber quando o sacrifício é tirado? Então agora eu vou precisar um pouco da sua atenção e da sua paciência. Bom, para encontrarmos isso nós precisamos agora então lembrar da maior profecia de tempo na Bíblia que está no livro de Daniel no capítulo 8 no verso 14 que vai dizer até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bom, para esse momento agora eu vou precisar um pouco da atenção e da paciência de vocês. se precisar parar o vídeo voltar o vídeo fique à vontade, tá bom? Porque essa é a última profecia de tempo que vai falar aqui no livro de Daniel. Então, a maior profecia do livro de Daniel referente a tempo está no capítulo 8 no verso 14 onde vai dizer que até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, essa é a maior profecia de tempo. Quando que ela inicia? O início anunciado no capítulo 9 a partir do verso 25 quando vai dizer assim Daniel sabe e entende a partir do decreto de reconstrução de Jerusalém que na última lição citamos que aconteceu pelo rei Artaxerxes no ano 457 antes de Cristo. Ok? Então, a partir de 457 nós começamos a contar para os 2300 tardes e manhãs. Se você pegar 2300 menos 457 vai sobrar 1843. Primavera de 1843 podemos dizer entre 1843 e 1844 por não termos o ano zero na história. Tá bem? Vamos deixar então 1844. então em 1844 é o último ponto profético descrito no livro de Daniel. Para entendermos o início desse de quando o sacrifício é cortado nós subtraímos 1844 de 1335 e nós vamos chegar na data de 508 depois de Cristo. o que aconteceu em 508 depois de Cristo? Você sabe? Eu sei a história nos diz que Clóvis um imperador franco ele a pedido de Roma a pedido da igreja cristã papal ela destrói os três as três tribos bárbaras os visigodos os ostrogodos e os vândalos que assumiram o arianismo sendo assim o que nós percebemos que o poder papal o poder da igreja apostólica dominada pelo papa assume prerrogativas junto ao imperador Clóvis políticas aonde o que a igreja ordena o imperador faz então aqui é o início quando a igreja se coloca no lugar de Deus trazendo a questão do confessionário trazendo a questão da igreja como sendo centro tirando o Cristo da jogada astúcia essa pelo capítulo 11 causadas pelo reino do norte que é a manifestação do chifre pequeno eu espero que você esteja aí juntando do tudo para poder estar entendendo isso então o ponto de partida para a profecia esse tempo em que o sacrifício é tirado podemos dizer que é o ano 508 ok é o ano 508 agora a outra profecia de tempo tem a ver com os um tempo dois tempos e metade de um tempo esse tempo é um ano um ano no calendário bíblico judaico tem 360 dias podemos assim dizer então que são 1260 dias ok para sabermos quando começa o tempo do fim nós pegamos esses 1260 dias e somamos aos 500 ao ano 508 que nós vamos chegar ao ano 1798 tempo esse ano esse que dizemos assim pela interpretação profética que começou o tempo do fim esse foi o ano que começa o tempo do fim mas para sabermos então e isso aqui é um jogo matemático vou pedir que você preste atenção assista algumas vezes saber quando a supremacia papal tem seu início quando o chifre pequeno surge ok quando surge o chifre pequeno nós pegamos os 1798 o ano 1798 marcado pela prisão do papa Pio VI pelo general francês Bertier general esse do imperador Napoleão quando ele acaba com o poder papal esse poder ele tem um período e qual é esse período então você pega o 1798 e subtrai por 1290 que é o período profético do verso 11 e você vai chegar na data de 538 o que aconteceu pastor em 538 538 é quando a igreja apostólica católica romana junto com o papado assume então o poder político mundial através de um imperador o imperador justiniano então nós podemos fazer um resumo da seguinte forma no ano 508 a igreja romana se coloca no lugar de Deus com o confessionário tendo os bispos como representantes de Deus deixando Cristo de lado e levando muitos a perdição no ano 538 o papado assume prerrogativas políticas religiosas através do imperador justiniano que fortifica a questão da supremacia papal 1844 nós temos a expectativa da grande purificação da terra doutrina essa que chamamos de doutrina do santuário descoberta depois do grande desapontamento que foi originada no movimento de um homem chamado Guilherme Miller que uniu muitas religiões na expectativa da vinda do Messias no estudo sobre as profecias de Daniel sobre a teologia do santuário estudaremos em um outro momento sobre isso bom e você podemos perceber pela história segundo o historiador John McMaster que dos 17 mil 17 milhões de americanos que existiam nesse período de Guilherme Miller um milhão deles estavam aguardando a vinda do Cristo estavam envolvidos nessa grande marcha também alguns judeus pois acreditavam que no ano 5603 sendo o ano de 1844 da nossa era o Messias viria também alguns muçulmanos Bahari acreditavam e esperavam a vinda do seu Messias o mundo secular estava no auge do marxismo o que encontramos são milhões e milhões de pessoas à espera assim como Deus disse Daniel para ele esperar hoje muitas pessoas ainda esperam a vinda do Cristo e eu quero dizer a você meu querido amigo minha querida amiga que acompanhou todo esse trimestre Jesus Cristo hoje espera a sua decisão e o que acalma meu coração é que assim como o filho pródigo você sabe o caminho de volta e assim como o pai do filho pródigo Jesus Cristo está de braços abertos esperando o seu retorno sabe as profecias de Daniel terminam em 1844 e em 1798 nós temos o início do tempo do fim nós já estamos no final da história estamos nos pés da estátua estamos já aguardando essa rocha que vem cortada da montanha sem auxílio de mãos o Senhor Jesus Cristo está voltando e não há mais tempo a esperar por isso meu apelo a você aqui hoje baseado nas profecias de Daniel você volte aos caminhos do Senhor meu desejo é que você se apegue com Deus abandone o caminho de pecado e volte para o Senhor Jesus Cristo eu quero encerrar esse trimestre eu quero encerrar essa grande série esse episódio orando com você feche teus olhos grande Deus alcance esse amigo essa amiga pai que por algum motivo se perdeu dos teus caminhos mas agora Senhor na iminência do teu retorno que o Senhor o busque a busque de volta para os teus caminhos grande Deus traz de volta esse teu filho que está desviado ajuda o Senhor a refazer a vida contigo hoje perdoa seus pecados e coloca o Senhor no caminho da fé novamente em nome de Jesus amém meu forte abraço para você que Deus abençoe nos vemos semana que vem até lá oanger o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto